Segunda-feira, a semana começando. Vamos começar bem, né? Caminhadinha, esticando as pernas, buraco dando uma rodeadinha no Colégio Agrícola de Belo Jardim, perto de Nambuco. Esticando as pernas, rodeando o campo, relaxando pra começar a semana bem. É muito importante você cuidar da sua saúde. A caminhada é difícil, é muito, e muito cansativa, só que é preciso, porque a gente tem que cuidar da saúde da gente. Não adianta ficar só reclamando, ah, que tô com isso, tô com aquilo, se você não faz nada. Olha, quantas pessoas tem deitada aí numa cama de hospital, que queriam pelo menos poder se levantar pra dar uma volta por aqui, e não pode. Porque tem a diferença de você não poder fazer alguma coisa e você não querer. Algumas pessoas não podem, não tem condição de se levantar da cama que estão doentes. Já outras não querem se levantar da cama porque estão com preguiça. Mas é preciso vencer a preguiça, sacudir a poeira e se levantar, e agir. Deus é bom demais, ah, Deus é muito bom. Tem que agradecer todos os dias. Só da gente se levantar, abrir os olhos, já tem que agradecer a Deus, que é uma bem a sua vida. Então, a partir do momento que você se levantar e abrir os olhos, agradecer ao Senhor. Obrigado, Senhor. Amém. Por mais um dia de vida que me deste. E pela oportunidade de fazer as coisas, né? Agora, se você ficar aí, só deitado, se lamentando, meu filho, aí é difícil. Se levanta e vem pra rua. Vem ver gente, vem ver o mundo. O mundo é maravilhoso, o mundo é lindo. Muita coisa pra ser vista. Então, não vale a pena ficar dentro de casa, trancar dentro do quarto chorando, não. Abre a porta e vem pro mundo. Vem fazer amigos. Vem ver seus velhos amigos. Fazer novos amigos. Enfrentar a vida. Vem que todo mundo tem direito de ser feliz. E cada um seja feliz da maneira que vem. E lhe convive. E melhor lhe conv... E melhor lhe convém, ó. Pois estou por aqui caminhando. Vamos embora. E só relaxando, relaxando e caminhando. Vem se embora caminhar comigo. Chega! E aí